Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Camila e eu moro aqui no arquipélago de Svalbard, no Ártico, junto com a minha família. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre algo que faz muito parte da cultura aqui de Svalbard, que são os snow scooters. Vou contar para vocês como fazem para os turistas virem para cá e aproveitarem os passeios e vou contar algumas curiosidades para você também, então fica no vídeo. Como vocês viram nos vídeos anteriores, o Rafa e o Arthur foram fazer passeios, tanto para construir em glu, quanto para descobrir as cavernas de gelo e tudo isso eles estavam fazendo numa snow scooter ou no snowmobile. São aquelas motinhos que andam na neve. E aqui na cidade todo mundo se locomove no inverno muito mais com o snow scooter do que com os carros. É a maneira com que eles fazem para ir para as cabanas, para sair para fora da cidade e inclusive para ir para a escola. Então aqui eu tô passeando com o carrinho do Luke nessa rua aqui, que é uma rua gelada. Vocês podem ver que vai passar agora uma snow scooter com uma chlufa, que é essa casinha que vai atrás da snowmobile, que podem ir crianças, adultos, tem até aquecimento. Mas vocês podem perceber que as ruas que andam os snowmobiles aqui na cidade não são as mesmas ruas que andam o carro. Na lateral não é retirado a neve para que o snowmobile, o snow scooter passe pela parte com neve, né? Porque até consegue passar na parte sem neve, mas arranha, enfim. E eu tenho um avalanche forte aqui, um weather forecast. Então para o ver como que tá os ventos, a temperatura, tem um nível, é para cuidar quem tá saindo de snowmobile, porque essa aqui é a rota de quem tá saindo de snowmobile da cidade, que tá indo para os fiores, de limão. E aí você tá aqui na curada, você pode testar o seu equipamento de avalanche aqui, para ver se, ó, teste o seu equipamento aqui. Aqui tem as informações para a segurança de todo mundo. Essas informações são provenientes do Instituto Médio Lógico de Noruega, né? E da universidade também aqui, de Svalbard, que pega as informações. Aqui nessa parte da cidade nós temos também muitas snow scooters, tanto das empresas que fazem a venda e o concerto, mas também empresas que alugam para turistas. Na frente de cada apartamento, sempre tem um estacionamento de scooters também. Algumas snow scooters já tem até um local apropriado para colocar a arma, né? Porque é bem importante, quando sair dos arredores da cidade, estar protegido contra ursos. Eu vou entrar numa dessas lojas para mostrar para vocês. Lembrando que dentro dessas lojas vocês podem fazer o aluguel por conta própria ou também passeio com guia. Eu vou passar aqui o valor para vocês terem uma ideia de quanto que é alugar uma snow scooter sem guia, tá? Para vocês ficarem o dia inteiro com o equipamento. Então, nessa empresa aqui, Hurt Grütens Valber, com os valores de 2022, porque esses valores eles vão ser alterados em 2023, eles mudam muito de estação para estação, né? De ano para ano. Aqui nessa empresa você pode alugar por um dia uma snow scooter por 1.450 coroas norueguesas, mais o valor de 250 coroas as norueguesas para o seguro. E você também teria que alugar por fora as vestimentas, né? A proteção. Normalmente você precisa de uma balaclava, de uma luva especial, de uma bota bem quente, própria para dirigir no snow scooter. E também esse macacão, esse overall que a gente fala, que vai por cima já de uma roupa quentinha. Então, é bem importante que esteja bem agasalhado, porque mesmo com temperaturas baixas, quando você vai na snowmobile, fica mais frio ainda por causa do vento. Então, tem que se proteger bastante com roupas especiais. Olha, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dentro dessa chilufa. Estou aguardando a minha amiga entrar dentro dela aqui, mas vocês podem ver que lá na rua tem bastante sol, mas os vidros da chilufa estão com um insufilme amarelo. Na frente eu tenho três crianças e ainda vai ser puxada essa chilufa por dois adultos. O valor para esse passeio de três horas é cerca de 2.350 coroas norueguesas, tá? Esses são os valores agora de 2022, mas esses valores podem mudar de ano para ano. E eu recomendo fazer a reserva desses passeios antes de chegar aqui em Svalbard. São passeios que esgotam muito rápido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto